O Distrito Federal e em torno estão há 148 dias sem chuva, mas moradores de Valparaíso de Goiás já estão preocupados com a quantidade de lixo acumulado em Bocas de Lobo. Veja só. Isso aí agora dá pra entender o porquê das enchentes, né? Isso aqui depois não vem falar que são os candidatos, não. Isso é da população mesmo. Olha o tanto de lixo. De contato, hein? Pois é, nós entramos em contato com a Prefeitura de Valparaíso de Goiás para saber o cronograma de limpeza das Bocas de Lobo, mas até o momento não tivemos uma resposta. O espaço aqui no JL segue aberto, até porque a população precisa sim de uma resposta de quando essas Bocas de Lobo serão então limpas pelas autoridades.